Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui, o que? São 7 da manhã em um ponto, a gente virou a madrugada, eu e o White juntos, né White? Ai, eu tô com sono! Mano, a gente virou a madrugada só pra pegar os momentos iniciais de Fortnite Season 4, e ó, a gente já tá aqui no jogo, a gente já tá com o B-Bucks, o White já comprou o passo de batalha dele, e eu vou comprar o meu agora. Já tá dando spoiler, já tá dando spoiler! Olha aqui cara, tem escrito que você tá com skin, e agora eu vou aqui comprar o passo de batalha, e vou mostrar pra vocês, vamos mostrar pra vocês agora, todos os itens do novo passo de batalha. Então vocês já estão vendo aqui que o jogo já mudou, já tem esse HUD novo, já tem essa nova HUD aqui diferente, e é tudo por causa do bendito meteoro que caiu finalmente, né? E agora a gente vai ver esse passo de batalha com temáticas diferentes, que são as dos super-heróis. Então ó, vou aqui, passo de batalha, ó, já começa aqui vir um monte de prêmio, então ó, já vou começar no comprar, vou comprar primeiro, depois a gente vai ver, beleza? Então ó, passo de batalha e pacotão de batalha, os preços são os mesmos, né Branquelo? Dos mesmos da temporada anterior. É, só que o outro tu ganha 25 levels já de início, mas não precisa, né? Vamos pegar o basicão. Vamos no sangue, então ó, temporada 4 até 9 de julho, beleza? Então receba instantaneamente esses itens, tem o traje carbureto, esse da esquerda, o gavião guerreiro, 50% de XP, tatatá, tatatá, e tem um monte de coisa. Na verdade esse não é o carbo, é o carbo não é não? É o carboneta é o da esquerda e o da direita é o gavião. Ah tá, é verdade. Só tem um monte de coisa aqui, vamos descobrir, comprar. Beleza, olha essa animação meu amigo, genial. Você foi aprimorado Então eu sou aprimorado, você alcançou a categoria 1 Então eu tô com aqui fortalecimento XP Tô aqui com fortalecimento XP pra amigos Tô aqui ó, nova skin, o traje carboneto Tô aqui com o traje gavião guerreiro E tem aqui os desafios do passe de batalha Então vamos agora checar todos os itens Então ó, categoria 1, a gente tem skin carboneto Atendo ao chamado para ação Tem o gavião guerreiro Deu um rasante para a vitória Tem aqui o desafio do passe de batalha Com os desafios semanais Do carboneto e do filmaço E também tem o seforço de XP Beleza, essas skins aqui, cara White, só essas duas skins, você acha que já vale o passe, cara? Mesmo que você não... Olha, olha, eu já digo que vale a pena Porque eu já olhei o resto, né Mas por essas duas skins Eu gostei bastante do gavião, muito mais que a outra Mas já vale a pena, cara Eu curti bastante as skins Eu adorei essas duas iniciais, genial Aí aqui a gente já tem, ó De graça, né, para a galera de graça Na categoria 2 a gente tem os desafios iniciais E para a galera do passe tem 10 a mais de XP E os 5 categorias gratuitas Nível 3 a gente tem esse spray Aqui é a marca X Olha só que legal, tem esse novo spray Interessante 4 a gente tem 100 V-Bucks Aí para a galera que chegou no nível 4 Categoria 5 tem Dynamite Você tem esse emotizinho aí Na categoria 6 você tem esse ícone de estandarte Para a galera de graça E para a galera do passe Você tem, ó Essa arte conceitual do carbonito, cara Essa talha de carregamento Muito da hora No 7 a gente tem a ferramenta rajada Nova Que legal essa ferramenta de coleta, né Que legal, cara Parece tipo uma arma de uma mulher maravilha De um... Eu que não tenho nenhuma diferente ainda Já tô querendo, já No passe de batalha nível 8 A gente tem aqui luz, câmera, ação Que a gente já tem esse filme No 8, quer dizer, no 9 a gente tem fortalecimento XP No 10 a gente tem esse spray aqui Arco-íris Bem bonitinho E para o 10 aqui também Para o gratuito A gente tem essa mochila aqui É o padrão Pronta para tudo É uma mochilinha realmente bem padrão mesmo Bem padrão para quem não pagou mesmo, né Porque nada demais Padrão para quem é padrão No 11 a gente tem aqui o 100 V-Bucks No 12 tem tela de carregamento Rex Cara, olha essa referência ao Jurassic Park Genial Legal, gostei Genial, cara Adorei Eu vou usar essa daqui Eu queria tanto essa mochilinha, cara Muito bom Uma hora ela vai voltar, White A gente vai pegar essa skin do Rex Espero que sim No 13 a gente tem o ícone de standart aqui Que parece, não sei Uma coisa aqui esquisita Parece um símbolo de alguma coisa, né É, então No 14 tem o emoticon do anjo Bonitinho E para a galera do Season Pass tem o Sorriso GG Bem da hora No 15, olha só que legal, galera A gente tem essa Asa Delta Pancada açucarada White adorou essa daqui Pelo que você falou, né, cara Mano, eu gostei O que é colorido e tem confeto, eu quero Tem confeto Confeto é tipo feto de bebê, velho Não é confete? Não, não, não Confetinho Confeto de chocolate Beleza No 16 a gente tem esse ícone de sprays, né Ícone de standart 17 tem mais 10% XP 18, olha só, da hora Tem 100 V-Bucks para a galera de graça E 18 tem o ZZZZ Esse emoticon chegando No 19, para a galera do Pass tem mais 100 V-Bucks Nível 20 a gente tem, ó Olha só esse rastro Ficção científica, cara Muito, muito legal Olha, dando spoiler Já tem uns que eu achei melhor já no Pass Mas esse aí é legal também Mas tem uns melhores Muito legal No 21 você tem aqui esse ícone de standart do Dog No 22 a galera de graça vai ter o emote com trabalho em equipe No 22 para a galera paga vai ter o spray corações E ó, primeira skin aqui ó Que tá de um tempinho que tava faltando É no 23 É a primeira skin pós, né A primeira skin que você ganha por jogar Sim, sim, sim Que é a técnica Olha só que da hora, cara Parece a Tracer do aniversário Olha isso É uma grafiteira Parece mesmo, né A grafite, né Sim, parece As calças todas sujas de tinta e tal Cara, muito, muito legal A galera que jogou aquele É... Cara Aquele da Nintendo Do Nintendo Switch Esqueci das tintas Esplatum, velho Eu ia falar spray-tum Eu ia falar spray-tum Esplatum Esplatum Muito bem lembrado Cara, 24 Olha esse emote com filhote de foca Eu preciso Eu preciso muito Olha esse emote Tu gosta de foquinho? Não, é que é bonitinho Aí no 25 A gente tem aqui Fortalecimento XP Né, pra galera 26 Cara, emote de graça Pra todo mundo Olha isso Olha isso Gesto laranja Justiça laranja Tem que Tem que Tem que dar pro Hager Pra ele fazer uns Fazer uns exercícios Fazer uns exercícios E se emagrecer É porque tá ali embaixo Também serve como ótimo exercício Genial Então, ó 26 Aí a galera vai ter É... Um gesto aí De graça Muito legal 26 Vai liberar também Esse pato aqui Como ícone de standart 27 100 V-Bucks 28 Tela de carregamento Do líder de esquadrão Uma skin que vocês vão ver Já já Muito bonita 29 Tem esse spray aí Com um torno de giz Cara, pesadinho 30 Olha só Entrega de suprimentos Olha que legal Essa tela de carregamento Aqui do Do Fortnite Eu acho Que vai dar ruim Nessa Eu acho que A galera vai morrer Né, mas beleza Cara, olha que da hora 1000 de XP Battle Royale Quando você chega no level 30 Cara Isso aqui vai ajudar Bastante a galera 31, ó Um gesto, ó Pipoca Ele não come Ele joga na cara Mano, quando você quer ver a treta rolando Você fica aí, ó Só na pipoquinha Muito bom 32 A gente tem o ícone Da cerca 33 Mais XP 34 Mais 100 V-Bucks De graça pra galera Que tá precisando 34 Você também tem spray do círculo Não sei porquê 35 100 V-Bucks 36 Olha esse Esse spray, velho É esse aí que eu tava falando Rastro de salto Paraquedas É, cara Você falou que você adora colorido, né, velho Olha isso Isso daqui é um Mano Vai combinar com a skin da círcula Exato, velho Parece que a gente tá soltando sprays mesmo Genial Não, a gente já tá dando apelido Pra skins do Fortnite Coisa de Overwatch A gente é muito lixo, velho A gente é muito Overwatchzeiro 37 tem o 1000 XP Mais um K Mais um Kzinho 38 A galera vai ganhar o ícone de estandarte de graça E o 38 também vai dar esse spray aqui Saqueado Pra galera paga 39 Olha só essas asas Da bravura, cara Asa delta Combina super com aquela picareta Mano, é skin de mulher maravilha, tá ligado? Muito legal Sim, e vai ter mais pra frente, hein Olha o spoiler, olha o spoiler Olha o spoiler Olha, já tá chegando 40 a gente tem o ícone de estandarte da granada 41 Fortalecimento de XP pra galera 42 de graça Um emoticon do arco-íris E também O spray flecha Pra galera paga 43 Mais 100 emoticons 100 V-Bucks Desculpa 44 Essa tela de carregamento do Leviathan Cara, muito legal Olha a cara dele Aliás, essa skin tá na loja essa semana, né? Olha a pena aí Quem gostou dela, cara Super referência à Megamente Genial 45 1k de XP 46 Olha essa picareta, cara Piruleta Então, eu tinha falado pra ti, cara Picho piruleta Vai ter essa picareta aqui 46 também vai ter esse emoticon do gato Malvaro tramando E ó 47 Nova skin chegando aí Olha É Zoe Zoe, cara É tipo Doceira, velho Olha isso Parece aquela Aquela mina lá do Detona Ralf Addicted to the Candid's Shop Addicted to the Candid's Shop Parece a garota lá do Detona Ralf, cara Aquela dos doces Galera, a gente virou a noite A gente tá gravando esse vídeo Então, ó O que sair aqui Saiu, tá? 48 A gente tem passeio royale O pinguim levando o gato pra passear Não faz sentido Mas achei legal Eu gostei 49 Foi o tenacimento de XP50 Esses dentes aqui E ó Olha só que da hora O 50, cara Que relâmpago Olha que da hora, velho Muito show É o relâmpago do Marquinhos Olha a cara do relâmpago Marquinhos Aqui, todo feliz Eu gostei, mano 51 a gente tem aqui Já quero você 51 52 Tem emoticon da galinha Galinha louca 53 1000 XP da temporada 54 Gestos de respeito Aí, ó Pros main game Mano, eu tenho que parar De falar de Overwatch 54 Tem que parar, velho Tem que parar, tá? Sai Sai desse corpo 54 também tem esse spray Abstrato Fica legal 55 Aí, ó Bolsa de guloseimas Vai combinar com a sua Zoe, cara Vai combinar super bem com a Zoe Que delícia Eu só jogo Personagem feminino Fala mesmo Ó 56 Tem aqui o meu spray Que é o da Da minha moita Manda ver É o esquadrão cagão Vocês vão conhecer em breve Então, quem sabe Ó, 57 Tem fortalecimento de amigos 58 Ícone de estandarte do lápis 59 100 V-Bucks 60 Tela de carregamento ali Da grafiteira E do grafiteiro, cara Olha aqui, ó Tem um Tá, mas essa skin Cadê? Então, essa aqui Provavelmente vai chegar em breve, né, cara Olha só Nova skin aí, já Ó, já estão aí Revelando nova skin Do grafiteiro 61 Tem 1000 de XP 62 Tem o spray Três lhamas Mano, genial, velho Genial 63 Tem, ó Dança do Hip Hop Ó, se liga Olha que da hora, velho Muito bom Cara Só cansei Só de olhar 64 Tem aqui o Caranguejito 65 Mais bônus XP 66 Spray da janela Mano Eu fico imaginando a galera Trolando com o spray da janela, velho Tô imaginando já Sim, acho que tem uma janela 67 Sem V-Bucks 68 Olha só Que bonitinho Que é da livre de coração Ai, que love Que love Manda pra Aldrin 69 Tem ícone de estandarte do Relâmpago Marquinhos No 70 Tem aí o aviso De armadilha E, ó No 71 Chegou a Mulher Maravilha Do Mal Olha isso, cara Bravura Olha isso, cara É tipo a mulher Vai combinar muito com a Delta, né E com a Que eu tinha falado Sim, exatamente Exatamente É do conjunto, né Valente Cara É a Mulher Maravilha Da Índia, cara Tá confirmado aqui Mulher Todas as skins femininas Muito legal Mulher Maravilha indiana Legal 72 Tem o spray do Corvo Nossa, cara Ficou legal, hein Combina com o skin Tu que gosta da skin do Corvo, né Mano, tô louco pra sair a skin do Corvo Que eu quero pegar, velho 73 Tem aqui XP 74 Raivoso Emote com do Dog 75 Mais 100 V-Bucks 76 Tela de carregamento da Zoe Cara, ó Super sua cara Seu conjunto aí tá completo 77 Ícone da câmera 78 Spray do beijo 79 Pra você também Intrépida Olha que da hora, velho Vai combinar com aquela skin Vai combinar com o carinha lá Sim, o carboneto O 80 É a máscara É a máscara aqui Olha, uma máscara aí da hora 81 Fortalecimento XP 82 Icone de estandarte do laço 83 V-Bucks 84 Olha, esse daqui é o melhor, cara Olha isso Rastro de salto Estrela cadente Mano, esse é com certeza o melhor, velho Não tem comparação Olha isso Que da hora, mano Eu gostei do coração E também do spray Mas esse aí Até porque eles colocaram no fim também É um dos mais legais 85 Tela de carregamento Artilheiro estelar Vou usei 86 Spray da técnica Muito legal 87 Olha esse skin, mano Minha predileta Líder de esquadrão Olha Que skin Meu Deus do céu, mano Muito linda Olá em casa Eu vou parar de brincar Se não Cara, você Você já é gaúcho, velho Você já tem o pezinho Só vem Ah, eu já sou gaúcho Um beijo pros gaúchos Não fiquem tristões 88 Ícone estandarte Dessa coisa esquisita Acho que é um dragão Um monstro, sei lá 89 5% de fortalecimento de XP 90 É o emoticon da banana Com bigode 91 100 V-Bucks 92, cara Olha isso, cara Coisa linda Oh, esse aí tudo Mano, eu preciso, velho Tela de carregamento do Reaper Quer dizer, do Curvo, velho Do Curvo, mano Muito da hora 93 Ícone estandarte Parece que é tipo Sei lá, Liga da Justiça Isso aqui me lembra Coisa de super-heróis, cara Não sei porquê 94, o espírito do túnel Mano, dá pra zoar muito Isso daqui, velho Dá pra zoar demais Dá pra zoar muito 95, ó Olha essa dança Sensual Olha Eu vou dançar assim Vou fazer um vídeo Tem que fazer essa dancinha Olha essa subidinha Olha a subidinha da cobrinha Ó, agora Mano, melhor Dança E ó, no final A gente tem aqui, ó Fortalecimento XP O emote com Celebratione Tem mais 100 V-Bucks 99 aqui O spray Operações Secretas E por último A skin final Que é Ômega Só pode Haver Um Cara Muito da hora Olha só esse skin, cara Sabe o que me lembrou Ômega? Me lembrou Drauzio Varela Que usa Ômega 3 Só o Zold Eu vou entender Ômega 3 Vai te fazer Ficar bonita Mano Muito Só o Zold Muito bonito esse skin Parece tipo O Venom, né O Homem-Aranha Vilão Tá ligado? Que vai sair Por sinal Vai sair o filho do Venom Cara, muito legal Muito vilão E ó Libera também os desafios Do Ômega Então vamos ver As coisas que vão liberar Falando em desafios Vamos ver os desafios Desse passe de batalha Então a gente tem aqui Os desafios do Filmaço Então ó A gente recebe o que aqui No filmaço, cara? A gente tem essas missões É com É com É então Não aparece o que tu recebe Não sei o que é Então a gente vai receber alguma coisa aqui Cara, já tô curioso Voltando aqui A gente tem o desafio do Carboneto Ó, no Carboneto A gente ganha um set de skin, cara Olha só Diferente É diferente Da primeira A gente ganha aqui a picareta Você ganha aqui as roupas Aqui Mano, o Super Mass Effect Adorei Eu vou usar essa daqui também Eu vou fazer os desafios E aí Eu já entendi Eles fazem uma skin E fazem vários estilos pra ela E depois tem as semanas, né? Você vai jogando pra ganhar Beleza? Então ó A gente fala disso outra hora Do Do Dos desafios Exato Então ó, você conferiu aí O passe de batalha Todos os itens do passe de batalha Da temporada 4 do Fortnite Cara Já garantimos o nosso Agora só falta você garantir o seu, né? White O que você achou desse passe de batalha, cara? Show de bola, galera Lembrando que Mano A gente vai fazer muito vídeo aqui de Fortnite Também de Overwatch De outros jogos Então se inscreve aí Não se esquece Valeu pra galera que acompanha a gente até o final Espero que vocês tenham conferido todos os itens aí A gente vê vocês nos campos de batalha do Fortnite, beleza? Galera Pra mais novidades de Fortnite É só ficar de olho no canal E pra mais do mundo gamer É só se inscrever na central Galera Que foi o Lion e o White Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha do Fortnite E até mais Valeu